Rei dos Decos, serviço de qualidade em um só lugar, toda garantia venha comprovar, a gente tem de tudo pra te conquistar, Rei dos Decos é o seu lugar. Fala, fala meus queridos aqui do canal, sejam todos bem-vindos, gente. Eu fui na casa de um cliente, vou até pegar pra você que vê, fazer uma instalação de uma TV na parede, no suporte. Porém, eu vou dar uma dica pra você aqui, você antenista, você que faz esse tipo de trabalho, você que vai fazer a sua instalação, nunca confie nas buchas que o próprio dono do suporte ele coloca. Fabricando suporte ele dá ali buchas, umas buchas que às vezes não é tão eficaz assim. Por quê? Eu simplesmente fui instalar uma TV agora na casa do cliente de 65 polegadas. Quando eu fui instalar o suporte, usei as buchas que o próprio fabricante tinha colocado no suporte. A bucha, gente, horrível. Da mesma forma que ela entrou, ela não deu arrocho na parede. Usei a broca certa, do tamanho certo, mas ela não deu arrocho. Então eu vou te mostrar aqui a bucha, no final do vídeo eu te mostro a bucha. Mas você vai ver um vídeo da TV que eu instalei. Eu modifiquei, eu coloquei outros parafusos grosso e coloquei outras buchas que eu uso pra fixação de antenas. Aquelas buchas top, de linha mesmo, que sustenta mesmo na parede. Então acompanha comigo aqui o vídeo que depois no final eu venho com o feedback falando com você e mostrando pra você, revelando que bucha é essa, que bucha é essa que veio no suporte que eu descartei. Por quê que eu descartei? Porque quando eu coloquei a TV no suporte, eu e o cara, eu falei com ele assim, vamos soltar pra ver? Comecei a soltar, a bucha começou a descer. Soltar da parede, ela não tinha fixado. Então fique ligadinho, porque às vezes você vai causar um prejuízo pra você mesmo, pra você antenista, ou até mesmo pra você mesmo que é dono da televisão que tá fazendo essa instalação. Acompanha comigo o vídeo da instalação que eu fiz e depois eu volto aqui. É, então às vezes eu preciso parar a bota aqui, ó. Eu venho nela e eu guardei, ó. É só pra uma extensão. Isso aqui é uma extensãozinha. É, né? Coloca aqui, ó. No caso é pra digital. Como você presenciou aí, né? Infelizmente, aconteceu. Eu tive que trocar a bucha. A bucha que eu falei que vem no suporte foi essa. Essa bucha aqui, por incrível que pareça, ela foi fixada na parede. Você pode observar que ela não aconteceu nada com ela. Da mesma forma que ela foi, ela retornou. E a bucha 10, tá? Usei parafuso, bloca 10 também. Mas mesmo assim ela não fixou. Então você pode ver que não confie nessas buchas, tá bom gente? Não confie nessas buchas que vem no próprio suporte. Algum suporte ela vem com as buchas de qualidade. Essas aqui são horríveis. Infelizmente, qualidade zero. Que são essas buchinhas aqui. Beleza? Ainda mais se a sua TV for grande. Se a sua TV for pesada. Então vigie. E também gente, compre o suporte de acordo com a sua televisão. Ah Edson, o suporte da minha televisão ele custa 250 reais, 350 reais. Mas faça. Faça em vez de você tomar prejuízo depois que é bem maior. Beleza? Fica a dica para vocês aí. Nesse vídeo vamos falar também de servidor privado de CS. Quer adquirir o servidor privado? 50 reais um ano. Top de linha gente. Um ano sem você precisar de atualizar a sua televisão. É isso aí. Seu aparelho. CS. Servidor privado. 50 reais um ano. Quer revender CS? Quer revender outros tipos de serviço de streaming? Só me chamar no PV. Temos preços ótimos para vocês aqui. Beleza? Vamos ficando por aqui. Um grande abraço. Muito obrigado e show.